o que que tá acontecendo eu tenho um fã velho qual motivo alguém seria meu fã mano nem meu pai que meu pai não gostou de mim não faz o menor sentido não será agora rapaziada fiquei sem palavra mano sei que é uma parada que eu sempre quis tá ligado eu não sou famoso nem nada do tipo porém saber mano que tem alguém que curte o que eu faço tá ligado é muito satisfatório mais satisfatório do que esse smr que eu vou fazer aqui para vocês agora no dia que eu ficar aí que eu dou um fone para vocês e aí meu parceiro aí eu tô louco manchada não pô não conhece da onde mano depois de tudo calma aí tá ligado você não conhece lá do kawai é muito mano não velho pô valeu mano tamo junto pô me adiciona mano por favor velho adiciona mano claro valeu valeu mano pô que felizão com isso aí tamo junto mano é nóis pô tem muito tempo você joga meu parceiro fala comigo é irmão é um bicho aqui ó pra amassar isso cara já caiu ali rapaziada mentira velho caiu todo mundo tamo junto meu parceiro é nóis pô valeu cara brigadão mano com o coração valeu eu também mano pô nem esperava ai tem cara aqui comigo eita pô eu acho que tá matando tá em cima tá em cima tá em cima e dito que eu caí como é velho tamo junto meu parceiro de felizão cara de coração obrigado mano tem muita pessoa na minha lista e quando eu tenho ele não me aceito aí eu jogo ranqueado aleatório assim tá tá muito mano agora você me adiciona lá nós joga junto pô tá é mano já é valeu rapaziada isso aqui me deu um filme na cabeça mano há dois anos atrás eu tinha desistido tá ligado eu tinha postado esse vídeo aqui Wesley Fala Pio oi meu lindo como é que você tá não como você mas eu gostaria não porra você quer me fuder caralho E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri